Os cemitérios Santo Antônio e o da linha 6 na cidade de Cacoal estão em situações que beiram o descaso e abandono. O que se vê nos Campos Santos é de muito mato e sujeira espalhados em meio aos túmulos e lápides. Logo na entrada do maior cemitério e que fica na região central da cidade, é possível ver o maior exemplo da falta de respeito. Garrafas de cervejas são depositadas dentro de um espaço de um túmulo. Nesse local não se guardam boas lembranças, mas por outro lado é nesse local que estão sepultadas as pessoas que nós amamos e que sentimos saudades. A desfazer registro também, infelizmente, que as pessoas que administram aqui não tenham devido zelo e cuidado, assim também como as pessoas que visitam. A responsabilidade na manutenção dos cemitérios Santo Antônio e da linha 6 é da Secretaria de Meio Ambiente SEMA. Conversamos com o secretário Sandro Coelho, que disse que tem um sério problema com invasões de pessoas durante a noite e que entram para beberem e usarem drogas. De acordo com ele, já foi solicitado à Polícia Militar diligências ao local. Com relação à limpeza, também já foi solicitada a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, SEMOSP, a limpeza no local, que devem acontecer a partir do dia 29 de outubro. Obrigado. 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 Obrigado.